Lembrando que as sondas lâmbidas, certo? Só é preciso fazer essa limpeza quando tem sujeira aqui, ó, nessas cavidades. Justamente aonde o oxigênio vai entrar, certo? Então se tiver sujeira nessas cavidades, é preciso fazer a limpeza, certo? Mas isso quer dizer... Limpando aqui, ó, a sonda lâmbida com produto químico. Vamos colocar ele aqui e aguardar um tempo aqui. Pronto, já coloquei aqui o produto, ó. Certo, ó. Já me colhi aqui a sonda e vamos aguardar agora um tempo aí. Pronto, depois de uns 10 minutinhos, certo? Agora eu vou tirar aqui, passar aqui a estopa e assoprar. Pronto, ó. Passei aqui a estopa. Já assoprei também. Agora eu vou colocar mais uma vez. Certo? Colocar outro produto aqui. Colocar mais uma vez. Pra sair mais sujeira. Pronto, já fiz aqui a recipiente. Agora eu vou colocar mais produto aqui, ó. Pronto, agora vamos colocar novamente ela aqui dentro, ó. Certo? Pronto, agora vamos deixar aqui e esperar mais 10 minutinhos. Pronto, ó. Depois já de uns 12 minutos, ó. E olha como já está, ó. Certo? Agora eu vou passar aqui novamente a estopa. Olha aí, ó. Agora eu vou assoprar. E colocar mais uma vez. Pronto, assoprei, ó. E observe como já está, ó. Agora eu vou colocar mais uma vez. Pra sair mais essa sujeira, ó. Vamos lá, novamente. Pronto, ó. Coloquei novamente aqui o produto, ó. E vou colocar aqui novamente. Pronto, ó. E vamos aguardar mais um... Um pouco aí. Certo? Vamos aguardar agora. Pronto, ó. Depois aí de uns... Mais ou menos 15 minutos. Vamos ver aqui, ó. E olha aí como já está, ó. Olha aí, ó. Certo? Agora eu vou passar aqui uma estopa e assoprar. Pronto, ó. Passei aqui uma estopa e assoprei, ó. Vamos visualizar nas cavidades lá, ó. Como está, ó. Olha aí, ó. Tudo limpo lá dentro, ó. Certo? As aberturas, ó. Todas as aberturas estão limpas, ó. Certo? Essa manchazinha aqui não vai atrapalhar em nada. Ó. O importante é nas cavidades, ó. Observe lá nas cavidades, ó. Ó. Dentro das cavidades, ó. Que é o que é importante, ó. Certo? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ok? Então, esse produto aqui faz uma limpeza excelente aqui na sonda lâmpada, certo? O produto é esse aqui, ó. Esse é o produto que você vai usar para fazer a limpeza aqui, ó. Certo? Da sonda lâmpada. Restaurador de vidros. Certo? É esse produto aqui. Ok? Esse produto eu uso também para fazer a limpeza de terminais elétricos da instalação de motocicleta, certo? Tanto para a instalação de moto, como de carro, certo? De qualquer veículo. E também para a limpeza aqui da sonda lâmpada, certo? Olha aí, ó. Para a limpeza não saia dessa forma a sujeira, certo? É só passar um pincel ou mesmo passar bastante aqui a estupra assim, ó. Tirando a sujeira, certo? Eu precisei aqui fazer três sessões aí de 10, 15 minutos para fazer a limpeza, certo? Ficou excelente aqui a limpeza. O importante é nessas cavidades, ó. Não diretamente ao corpo e sinais nos furos, ó. Nas cavidades. Ok? Pronto, ó. Depois da limpeza lá com o produto, certo? Vamos colocar aqui agora na outra som, certo? Na máquina de limpeza de bico. Já coloquei aqui a água, detergente, certo? Tá aqui a sonda, ó. E agora vamos mergulhar ela aqui, dessa forma. E vamos colocar aqui 25 minutos, certo? E aí Depois de uns 10 minutos já, aqui, 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 aqui Atrapalhava aqui o ar, né, o oxigênio entrar nesses furos, certo? E a sonda fazer a leitura corretamente, certo? Olha como já mudou aqui o aspecto dela, ó. Ficou melhor ainda, certo? Com o produto já limpou e agora com a ultrassom já tirou a sujeira interna, certo? Então aí um procedimento de uma hora de limpeza faz a limpeza show de bola. Lembrando que as sondas lâmbidas, certo? Só é preciso fazer essa limpeza quando tem sujeira aqui, ó, nessas cavidades. Justamente aonde o oxigênio vai entrar, certo? Então se tiver sujeira nessas cavidades é preciso fazer a limpeza, certo? Mas isso quer dizer, não quer dizer que o defeito é a sujeira, certo? É onde tem que fazer a limpeza, certo? E analisar, colocar no canto e executar o teste, certo? Você já está fazendo a leitura corretamente. Verificar se a resistência do oxigênio está ok. Verificar se o sinal da sonda está corretamente lá mandando para o módulo, certo? Tem momento que a sonda realmente está com defeito. Então essa limpeza não vai resolver, ok? Então se tiver sujo, né, carbonizado, tiver carbonização aqui nesses furos, aí você executa essa limpeza, ok? Se não tiver sujo, não precisa fazer a limpeza, certo? Então essa é a limpeza da sonda lâmbida. Show!